O mecânico Luiz Carlos Praciliano da Silva, de 35 anos de idade, foi executado com cerca de 37 tiros, crime que foi cometido na conhecida Rua da Liberdade, na cidade de São João. Eu estou aqui com o Silvano, que é cunhado da vítima. Silvano, a turma estava com a raiva da TIF do teu cunhado mesmo, porque 37 tiros, com certeza, foram tiros de pistola. É, com certeza foi. Foi tiros de pistola, que foi bastante tiros, né? Mas estão dizendo aí, eu acho que foi na média de uns 40 tiros. E os meninos aí viraram o corpo lá, viram 37, mas tudo indica que foi mais. Ô cara, e alguém chegou a ver o teu cunhado sendo executado? Olha, se chegou, se alguma pessoa chegou a ver, não quero dizer, né? Só sei que na oficina tinha gente. Aí ele foi morto dentro da oficina dele? Não, ele estava maçando o carro dele para pintar, aí chegou o indivíduo, chamou ele. Quando chamou ele para fora da oficina, negocinho de uns 5 metros, aí pronto, ele recebeu só os tiros. Mas chegou um cara, eu acredito que no mínimo dois caras, né? Eu não sei, foi a informação que eu subi, né? Que o cara chegou e chamou ele. E o que danado que teu cunhado aprontou para ter sido morto dessa forma? Aí ninguém sabe. Eu sei que ele vivia do trabalho dele, né? Não sei se ele tinha alguma treta por fora, aí a gente não está sabendo não. Ô Silvano, quando a gente fala de uma cidade grande como Caruaru, ocorre um assassinato. Então, no bairro é um falatório só e nos comentários as pessoas acabam meio que traçando como tudo aconteceu, a dinâmica do crime. E quando se trata de uma cidade pequena, como São João, claro que isso acaba sendo o assunto da cidade inteira, né? O que é que a galera comenta lá? Rapaz, a galera comenta, né? Que por vista de ser uma cidade pequena, está muito violenta. Mas em relação ao assassinato do Luiz Carlos, o teu cunhado, o que é que a turma comenta? Ah, foi um cara só, mais de um cara. Chegou num carro, chegou numa motocicleta. O que é que a turma fala? Não, sobre esse negócio de ninguém... falaram que eles acabaram de carro, não. Os cabos, assim que eu subi, disseram que o cabos chegou de pé. Chamou ele, ele foi. Bom, até quando ele chegou lá, os cabos atiraram nele. Bom, ele acabou sendo executado com cerca de 40 tiros, né? Você disse que contaram lá 37 perfurações, mas você acha que foram mais tiros. Agora, os tiros, a maior concentração de tiros onde? Na cabeça ou foi? Na cabeça e na parte do peito dele. E o que vocês da família acreditam que motivou a morte do seu cunhado? Por que mataram ele? Rapaz, até agora ninguém sabe não. A gente não está sabendo não, porque... que não acabei de lhe falar. Ele era um caba que era calmo, não arrumava intriga com ninguém e era um caba sossegado. Ô cara, o cara toma quase 40 tiros de pistola, o corpo está parecendo uma peneira. Vai ter condição de fazer funeral? Não, realmente eu já liguei para a minha irmã, já proviciaram o enterro. Assim, quando a gente chegar lá, vai ser enterrado. Não tem como fazer velório? Não, não tem como fazer velório, não, porque o estrago foi grande. Ele casado, você disse que já falou com a esposa dele, deixou quantos filhos? Ele deixou quatro e a minha irmã está grávida. No caso, ele é esposo da sua irmã? É, ele é esposo da minha irmã. Ela está grávida de quantos meses? Eu acho que ela está mais ou menos uns cinco meses. Pois é, então está aí, né gente? O fato que aconteceu lá na cidade de São João, Rua da Liberdade, lá a bala comeu no centro. Assassinaram o mecânico Luiz Carlos Preciliano da Silva, que tinha 37 anos de idade. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.